Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa, também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar, quero ser templo vivo. Quero ser o templo vivo do teu amor, quero ser o templo vivo que te leva comigo, quero ser o templo vivo do teu amor. Amém. Amém.